Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, o que nós vamos falar sobre hoje, professor? Nós iremos falar sobre mecanismos de segurança, tá? Só que antes que a gente comece a aula, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não viu a aula de princípios de segurança da informação e muito menos viu a aula de redes computadores, peço que você volte na playlist e veja a aula. Por que eu estou falando isso? Porque a aula de hoje é muito técnica. Então, se você não entender os conceitos básicos sobre redes de computadores, se você não conhecer os conceitos básicos sobre princípios da segurança da informação, você vai encontrar muita dificuldade e compreensão. Então, não seja afobado, né? Eu sei que, ah, eu conheço um pouquinho sobre redes, eu conheço um pouquinho sobre princípios da segurança da informação. Gente, vai lá, porque a aula é bem tranquila, é bem didática, foi feita com muito carinho para que vocês consigam compreender os mínimos detalhes possíveis. E o que faz a diferença na parte de mecanismos de segurança é você entender esses mínimos detalhes. Então, eu peço, se você não viu a aula de redes de computadores, se você não viu a aula de princípios da segurança da informação, volte lá na playlist e veja. Beleza? Então, vamos adiante agora e começar realmente a nossa aula. Bom, mas o que a gente pode entender sobre mecanismos de proteção? Gente, mecanismos de proteção são técnicas e soluções que permitem garantir que a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade da informação não seja o quê? Quebrada. Ah, o que seria isso que você acabou de falar, professor? Ele disse lá dos princípios. Sida. Quem não decorar por sida tem um outro macete. Eu falei que é a dica. Que são os princípios da segurança da informação. Quais princípios são esses? Confidencialidade, confidencialidade. Integridade, integridade. Disponibilidade, disponibilidade. E autenticidade, e autenticidade. Então, nós vamos ver hoje como que a gente consegue garantir esses princípios. Então, se você não entender quais são os princípios, como que você vai entender a solução que garante isso? Então, voltem lá um pouquinho, vejam uma, duas vezes e entendam. Na hora que você entender realmente os princípios da segurança da informação, aí sim, galera, vocês estão aptos para verificar, entender e compreender a aula de hoje. Perfeito? Então, vamos adiante. O que nós iremos falar de principal na aula de segurança da informação? Quais são as soluções que garantem que os princípios não sejam quebrados? São simples. Nós temos o antivírus, nós temos o firewall, nós temos o DMZ, nós temos o IDS, o antispam e o scanner. Tudo isso são soluções que visam garantir os princípios da SIDA. Então, todas essas soluções visam garantir o princípio da SIDA. Dica, gente, tá? Professor, se eu instalar somente uma solução dessa na minha rede, por exemplo, de computadores, eu vou garantir que todos os princípios estão garantidos? Falso, gente, falso. Por quê? Pense como uma empresa, né? Uma empresa, ela precisa da parte administrativa, ela precisa da parte de RH, ela precisa da parte da portaria, da parte da tecnologia, enfim. São vários setores trabalhando em conjunto, certo? É a mesma coisa. Todos esses pilares aqui citados são soluções e essas soluções visam garantir o quê? A segurança da informação. Então, para que eu consiga alcançar que todos os princípios estejam inabaláveis, inabaláveis, eu preciso que todas as soluções estejam implementadas na minha rede de computadores. Mas podem ficar tranquilos, que é muito conteúdo? É. Mas eu fiz da melhor forma possível para que você consiga compreender, né? Principalmente focado para a parte de concurso, que é o que vocês querem aprender, o que é importante. Então, eu não foquei nos mínimos detalhes, foquei realmente no que cobra em concurso, né? O conceito, né? E as suas principais funcionalidades. Beleza? Então, vamos começar a ver sobre antivírus, né? Antivírus é uma coisa bem interessante porque o pessoal imagina o seguinte. A palavra antivírus fala, você vai neutralizar, você vai detectar, você vai evitar, você vai atuar na neutralização ou remoção de programas. E todo mundo pensa que só existe vírus. E nós vimos na aula de princípios, lembra que eu falei? Veja a aula de princípios, que não existe, né? Só o vírus. Existem várias pragas digitais. Pragas digitais é como se fosse o malware, assim como o vírus, né? Que ele tem funções para roubo de informações, para monitoramento, né? E tem, entre outras, tantas funcionalidades maléficas, né? E a gente pode citar os vírus que nós vimos na aula passada, os backdoors, os hotkits, os trojan, faltou um tzinho aqui, né? Os worms, os adware e os spyware. Então, o antivírus, ele não serve somente para vírus. Então, se caísse em uma prova, principalmente da CESP, né? O antivírus é um programa que permite detectar, evitar e atuar na neutralização ou remoção de vírus. Somente isso? Falso. Porque não é somente vírus. Ele consegue também trabalhar todas essas funções. Detectar, evitar, atuar e remover programas. Então, foca aqui na palavra programas mal intencionados. Então, o antivírus, ele não foca somente no vírus. Ele foca em todos os vírus e pragas digitais. Então, uma vez que a pessoa fala somente, né? A banca cobre somente. Essa afirmação está equivocada. Por quê? Ele ataca o vírus? Sim. Ele neutraliza o vírus? Sim. Ele remove o vírus? Sim. Mas não existe só vírus. Hoje nós temos AdWare, Spyware, HotKit e tantas outras pragas digitais. Beleza? Então, aprendemos aí o que seria o conceito de antivírus. Ele serve para neutralizar, para detectar, para remover pragas digitais. Ou também chamado de softwares mal intencionados. Beleza? Agora vamos entender como que ele funciona. Tá? O antivírus, gente, ele trabalha da seguinte maneira. Tá? Ele tem duas fases. Como assim, professor? Duas fases. Né? Ele tem a análise heurística. E ele tem a base de dados. Dependendo da versão que você esteja utilizando, dependendo do tipo de antivírus, vai estar falando banco de dados. Mas a ideia é a mesma. Tá? O que que seria essas duas metodologias, professor João Kleber? Meto... opa, assinando português. É o seguinte. Imaginem só. Vocês que estão me vendo agora, né? Com certeza, né? Algum aluno, né? Já tentou entrar numa festa, ou entrou numa festa, né? Utilizando a identidade, ou habilitação, ou documento de identificação de um primo, de um irmão, ou de um amigo. Certo? Por que que você tá falando isso, professor João Kleber? É a mesma forma que eu estou querendo dizer pra vocês. Que a base de dados, né? De um antivírus, é onde é armazenado todas as informações de vírus que se existem. Como assim, professor João Kleber? Imagine só. Né? Nós vimos na aula de redes computadores que existe algo chamado de backbone, né? O que que é backbone? É a central, né? É a espinha dorsal da internet, onde passa todas as informações, né? E aí, dentro desse backbone, existem vários especialistas, né? De infinitas nacionalidades, que ficam pesquisando, né? Novas pragas digitais. E uma vez que eles encontram essas pragas digitais, eles pegam essa informação e transmitem essa informação para quem? Para todas as fabricantes de software de antivírus. E uma vez que essas fabricantes de software de antivírus atualizem as versões para seus clientes. Então, pense só. Imagine que você trabalhe, por exemplo, no comando geral da polícia militar do estado de vocês, certo? Lá não vai ter aquele painel onde que mostra toda a lista de foragidos? Sim, vai aparecer a lista de foragidos, professor João Kleber. Essa lista de foragidos é a base de dados, né? É onde vai estar sendo mostrado todos os vírus que existem no mundo. E aí que vem aquela grande importância. Gente, mantenha sempre o seu antivírus atualizado. Por que você não pode deixar o seu antivírus desatualizado? Imagine só. Por dia não nascem várias crianças espalhadas pelo mundo? Sim. Milhares, talvez. E por dia não nasce um novo vírus? Sim. Então você tem que estar sempre atualizado. Por quê? Quando você atualiza o seu antivírus, você atualiza a base de dados. O que é a base de dados? É cara, crachá, cara, crachá. Uma vez que entrou um arquivo para dentro do seu computador, ele vai analisar a base de dados. Esse arquivo é confiável? Verdadeiro ou não? Se for verdadeiro, vai conseguir entrar no computador. Se falso, se falso, ele vai ser movido para um local chamado de quarentena. Professor, o que é quarentena? Gente, imagine só. Vamos pegar o caso da política que nós vivemos hoje no Brasil. Mesmo que um político que cometa um incidente ou cometa um ato ilícito, ele não pode ser decretado a prisão preventiva dele. Por quê? Porque a gente precisa analisar se realmente ele cometeu um crime. Correto? Da mesma forma que o antivírus trabalha. O antivírus vai verificar o seguinte. Você pegou a tua foto, por exemplo. Você fraudulou a foto. E aí você pegou a carteirinha do seu irmão, do seu primo. Então você cometeu um crime. E aí a gente pega o seguinte. Um arquivo entrou falando que esse arquivo, por exemplo, era um arquivo de música. Apresentou a identidade de música. Só que esse arquivo, gente, ele não era um arquivo de música. Ele era um arquivo .exe. E aí o que eu preciso já decorar? Toda vez que o arquivo for .exe, significa que ele é um executável. A maioria dos vírus utiliza essa extensão. Então fiquem atentos a isso também. Então uma vez que esse arquivo, ele entrou como um arquivo de vírus, vai ser movido para a quarentena. E aí o que a quarentena vai analisar? A quarentena vai colocar um estipulado dos dias. Normalmente a gente fala quarentena porque seria 40 dias. E nesses 40 dias ele vai analisar se ele realmente é um arquivo de música ou ele é um arquivo de vírus. Então fiquem atentos aí. Base de dados seria o quê? É uma lista de todos os vírus que existem. Uma vez que foi detectado esse vírus, ele move para... Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, mas muito especial para vocês aí que estão se preparando para o concurso do MPU. Nós aqui da LAConcurso preparamos uma turma pré-edital, super competitiva. É uma turma pré-edital com prazo de acesso um pouco mais longo, são 180 dias, um investimento baratinho, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 35. Nós aqui da LAConcurso, nós tivemos oportunidade de estar junto com os alunos de 2010, 2013, no concurso do MPU para o cargo técnico-administrativo. E esses dois concursos, graças a Deus, nós tivemos aí um bom índice de aprovação. Nosso curso foi fantástico. Eu tenho certeza absoluta que se você estudar no nosso curso, se você fizer a nossa turma personal coach, a nossa turma de estudo e regime de metas pré-edital, você vai estar estudando com antecedência, com planejamento e foco, são competências e habilidades necessárias para a sua aprovação. Bacana, meus amigos? Faço um convite muito especial. Ah, você quer saber informações sobre o concurso do MPU, então eu peço para vocês aí, o concurso já foi autorizado, esse concurso já foi autorizado, nós estamos aí bastante próximos da publicação digital, e eu digo para vocês o seguinte, nós aqui da LAConcurso, nós montamos uma lista de transmissão exclusiva do MPU, basta você clicar no link aí embaixo, e enviar uma mensagem escrita aqui, MPU, está certo, MPU, você faz isso aqui, que você vai receber todas as informações desse concurso, nós temos toda uma equipe de matemática que vai trabalhar para você, informações, a comissão foi constituída, foi constituída, a comissão reuniu-se, teve alguma matéria, já foi contratada a banca examinadora, enfim, toda e qualquer informação, mais dicas, mais exercícios aí, você vai receber no seu WhatsApp. Esse é o nosso curso pré-edital, completasso, custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00, você vai assistir o restante dessa videoaula demonstrativa da LAC, e muito mais. Está certo, meus amigos, um forte abraço, espero vocês aqui na LAConcurso. Tchau, tchau.